A artilharia ainda é o meio mais eficaz de combate, não só para defesa de territórios, mas também para conquistar territórios. Vemos um exemplo gigantesco do que está acontecendo no conflito europeu atual, onde a Ucrânia está tendo que recuar, pois não está possuindo mais munições para sua artilharia, desde artilharia de 155mm, que é o padrão OTAN, até mesmo munições de 30mm, 35mm, 40mm, entre outros calibres utilizáveis. A taxa de disputa de artilharia entre a Rússia e a Ucrânia hoje é de 7 para 1, enquanto os russos disparam 7 munições, os ucranianos disparam apenas 1. Então por que a artilharia é tão importante e muitos não dão a devida importância para esse tipo de material? E por que um país que possui artilharia bem robusta tem mais facilidade de manter o território, além de conquistar mais territórios? Existem vários tipos de artilharia, como as artilharias de foguetes, como é o caso do Astros brasileiro ou mesmo do Tosum arrusso, com vários tipos de foguetes, D de ogivas clãs e até mesmo termobáricas, além das artilharias que são denominadas como buses. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje nós vamos explorar os aspectos do que está acontecendo no conflito europeu atual e por que ele pode estar muito próximo do fim. A partir do que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse à mídia europeia, à mídia internacional, que a Ucrânia está sem munição e está fazendo então outros tipos de defesa, fazendo muito parecido o que foi feito na segunda guerra mundial, onde países que não tinham mais condição de realizar ataques, realizavam então a recuada dos seus exércitos, transformando o terreno em verdadeiras fortificações e linhas de batalha. O presidente ucraniano deixou bem claro que a Ucrânia agora não vai mais evoluir na artilharia devido à falta de recursos financeiros e também de munições. Então eles vão recuar e fizeram uma linha de 2 mil quilômetros de extensão, uma das maiores da história, para tentar defender o avanço do exército russo. Essa linha ucraniana contará com a mínima condição de artilharia, pois tem poucas munições, mas eles estão realizando votos para uma defesa com drones e também com outros sistemas de interceptação, além de criar obstáculos para dificultar o avanço do exército russo. Isso está sendo muito comentado no mundo e alguns deixaram comentário aqui no canal e principalmente lá no direct do Instagram, falando se a artilharia faz sim a diferença no dia de hoje, se a artilharia ainda é considerada o good of war, ainda o deus da guerra, aquele que tem mais artilharia, tem mais chance de se defender e também tem mais chance de ganhar. Ainda, na opinião, não só minha, mas de outros materiais ao qual eu tive a oportunidade de ler, materiais esses muito interessantes de combatentes americanos, russos, chineses, norte-coreanos. Então são relatos muito interessantes de pessoal que viveu em tempos diferentes, em eras diferentes, de combates diferentes, que sempre foram relatados que a artilharia fazia toda a diferença. Muitos pensam que os ataques aéreos fazem diferença, ou mesmo que o uso de blindados fazem diferença, mas a artilharia ainda hoje é o que mantém o seu território seguro e também com ela você pode avançar rapidamente perante ou frente o território do adversário. Por isso, a Rússia está aumentando em até três vezes a capacidade de produção de munições. Todos esses dados são dados disponíveis, você pode pesquisar por conta própria. Além também do que, segundo o próprio Volodymyr Zelensky, eles disparam sete vezes mais artilharia do que a própria Ucrânia. Então isso nos mostra que além do exército ser maior, mais poderoso, tem uma artilharia de campanha e também uma artilharia de avanço muito mais poderosa do que a ucraniana, por isso os ucranianos então estão voltando para dentro da Ucrânia e tentando criar linhas de defesa para tentar segurar o exército russo. Lá na Europa já se fala que o fim do combate está próximo, mas a Ucrânia diz que não através do seu presidente, obviamente ele vai falar que não. Ele fala que com os drones e as novas tecnologias de munição vagante, também drones de vigilância, drones com ataque de mísseis e principalmente drones kamikaze, eles são capazes de repelir o ataque russo às principais cidades da Ucrânia. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixe sua opinião sobre esse assunto, você acha que a artilharia hoje ainda é o que tem de melhor no combate ou você acha que já tem outras coisas que substituíram a artilharia e esses dois países apenas ainda não descobriram esse fato? Muito obrigado por ter assistido, até a próxima e valeu!